MÚSICA Meu nome é Márcio Apel, empresário, sócio, diretor comercial da Bom Sabor. Sou cavaleiro, praticante da modalidade hipismo, integrante da equipe brasileira que está se preparando para o Rio 2016. MÚSICA Minha família é apaixonada por cavalo, minha avó montava, minha mãe montava, mas sempre por lazer, por apassear e tudo mais, e sempre incentivou. Então, desde os seis anos de idade, eu pratico hipismo. MÚSICA Sou um cavaleiro amador, empresário, mas eu sempre levei a sério, eu sempre me dediquei bastante, mas eu digo que foi de uns cinco anos para cá que eu realmente comecei a treinar mais firme, e de uns três anos para cá que eu comecei a sonhar mais alto, eu estou com a possibilidade de integrar uma equipe pan-americana e sonhar em ir com o Rio 2016 também. MÚSICA Eu monto todos os dias, eu vou para a empresa de manhã, eu almoço rapidinho, venho para a Ípica, monto normalmente dois cavalos, e volto para a empresa e, no final de semana, eu acabo montando três ou quatro cavalos. Eu tenho um professor de adestramento, eu tenho um professor de salto, eu tento me dedicar ao máximo para ser o máximo proveitoso. Esse ano eu estou tendo alguns resultados muito expressivos, eu sou vice-campeão brasileiro de Senior Top, principal categoria do CCE, eu fui medalha de prata no evento teste do Rio 2016, ano passado eu fui terceiro no brasileiro, eu já fui campeão paulista, e estou muito contente também com o ranking mundial que saiu esse mês, eu estou na colocação de 160 do ranking mundial, tudo começa com um sonho, e está se concretizando, se materializando cada vez mais. Então, esses resultados que eu tive esse ano estão me credenciando para, de repente, fazer parte da equipe. Tento levar muita coisa da empresa para o hipismo e do hipismo para a empresa. Eu acho que o próprio esporte, você aprende a ultrapassar obstáculos, levar tombos e levantar, isso eu realmente não sei quantos, inúmeros tombos que eu já tomei aqui. Na empresa a gente toma alguns tombos e alguns fracassos. O planejamento serve para os dois, uma estratégia de competição, a gente está tentando ganhar aqui uma competição, lá a gente tenta ganhar o mercado, ganhar um cliente. É um trabalho em equipe, uma sintonia entre o cavaleiro e o cavalo, que eu acho que realmente pode ser na empresa entre um diretor e a equipe, entre a empresa e seus clientes. Na empresa também a gente não faz nada sozinho. Então, acho que eu tento levar ao máximo esses dois lados. Não é fácil, acho que eu sou um exemplo que não é tão corriqueiro, um empresário com tantas demandas e conseguindo se dedicar tanto ao esporte. Eu sou casado, tenho dois filhos pequenos, uma demanda em casa também. Acho que às vezes a gente reclama muito de falta de tempo, que não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo e eu com a organização estou conseguindo. Eu tenho um dia intenso de trabalho na parte da manhã e de repente eu estou aqui nesse paraíso, na hora do almoço, eu volto com todo o pique, com toda energia. Realmente aqui você relaxa e volta com mais motivação para o dia a dia de trabalho. E está no sangue, minha avó, tem uma ideia, ela montou até os 84 anos, todos os dias ela montava, passeava a cavalo. Nossa empresa tem 60 anos, foi fundada pelos meus avós, depois minha mãe tocou por 30 anos, hoje sou eu e meu irmão que estamos à frente. E meu irmão é um grande parceiro, ele é um grande cavaleiro também, me incentiva, a gente está junto aqui no Hipismo, estamos juntos na empresa. É um legado muito bonito que meus avós deixaram, vieram para o Brasil depois da guerra, sem imigrante austríaco. E a empresa começou porque eles viram que no Brasil todo medicamento era embalado em vidrinho. Então a primeira empresa a fazer medicamento em cartela, como até hoje, foi a nossa empresa. Depois mudou, acabou indo para o ramo alimentício. Eu e minha mãe, que ela faleceu, mas ela que me levou para o esporte, ela que me ensinou na empresa. Então ela tem alguns lemas que ela passou para a gente. Um deles, não há fracasso, resista a um bom trabalho. Então acho que isso vale para tudo. Então eu sei que se eu me dedicar, eu posso melhorar no Hipismo, posso melhorar como pessoa, posso melhorar como empresário. Então acho que essa frase eu gosto muito, né? Não há fracasso que resista a um bom trabalho.